Aí pessoal, estou fazendo aqui a abertura de saco, não é de caixa. Essa embalagem com aquela balança que mede não só o peso, mas massa corporal, taxa de gordura, densidade óssea. Enfim, é uma balança muito bacana da Xiaomi. Eu comprei no AliExpress, paguei 61 dólares e 90 centes, me custou efetivamente em reais, 216 reais. Não fui taxado e chegou bastante rápido. Não foi pelo método tradicional do AliExpress, que eles mandam pela empresa de transporte do próprio Ali. Não. Eles enviaram através de um processo mais rápido e chegou rapidamente na alfândega no Brasil. No Brasil levou um certo tempo, mas não muito. Eu diria que da compra até estar recebendo aqui em casa, na porta de casa, a mercadoria, a balança, levou cerca de 25 dias. 25 dias, corridos, tá? Não fui taxado. Eles colocaram aqui, ó, vocês podem ver, o endereço apareceu aí, não, não tem problema. É um negócio qualquer, um dólar de valor. O método é uma espécie de SEDEX, do Brasil, né? Porque foi bem rápido. Mas, mesmo assim, não foi taxado. Eu fiquei naquela dúvida de que seria taxado, mas se fosse taxado, isso me custou 50 dólares. Se eles fossem arbitrariamente estabelecer um valor, eu imaginei que fosse cobrar, sei lá, 50 dólares, 60 dólares, 60% dos 60 dólares ia me custar 36 dólares a mais de imposto, né? Como vocês podem ver, esse saco preto aqui, a tarja, né, o endereço remetente, né, o endereço, o meu endereço, recebendo. E aqui, ó, olha como ele tá bem embalado, né? Bacana, nota 10, tá? Esse é o quesito, ó, ó, super bem embalado, ó. Isso aqui, ó, eu acho que dá até pra pisar em cima que não vai dar problema, ó. Ó, super bem embalado, super bem embalado. E aqui, ó, um colchão, né? Um colchão de ar. Sensacional. E foi muito rápido, tá? Como eu disse, 25 dias pra chegar. Me custou R$216,00 essa balança. Balança, sei lá, custa... E é da Xiaomi, tá? Pelo menos eu quero que seja, né? Eu comprei como sendo a Xiaomi. É um modelo bem legal, ó, 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 aqui, 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 ó, aqui. Tá aqui, ó. E é, ó lá. Tá vendo? Xiaomi, Xiaomi. Aí. Embalada, não tem mais nada aqui, hein? Não. Sol. Os mandados dentro dessa. Eu acho que o pessoal da alfândega nem tinha ideia do que se tratava, entendeu? E como não é muito pesado, não é muito pesado. Não é, realmente não é muito pesado. Então, essas coisas todas aqui em chinês. Essa é aquela balança, como eu disse, que você, além do peso, né, que é o normal de uma balança, vai informar uma série de outros, outros parâmetros, né? Ó, bem legal, puxa, super legal, cara, olha. Padrão Xiaomi, né? Olha que legal. Aqui, padrão Xiaomi. Aqui tem, ó, vou abrir. Tem que colocar aqui uma... Uma bateria, eu tenho aí. São quatro baterias. Pilha AAA, né? Aqui eu vou colocar. Legal pra caramba. Ele pisa aqui e faz o controle por um aplicativo no próprio celular. Entendeu? O Mi Fit. Pô, cara, isso é muito bonito. Bonita, bonita, bonita mesmo. Ó, gente, olha aí. Ó, aqui, tá aí. Ó, aí você bota o pé, vai te dar com precisão... É... Quanto você tem de gordura no teu corpo? Quanto você tem de líquido água no teu corpo? Quanto... É... Quanto pesa a tua carcaça óssea? A alçada. A massa óssea. Dá aquele IMC, né, faz aquela relação. E tem outras coisitas mais... Quer dizer, essa é uma balança... É... Que... Aqui... De uma outra marca... A Xiaomi é uma marca que já domina o mercado, né? Todo mundo sabe disso. Eu não pesquisei, mas... Vou comprar aqui no Brasil, sei lá, R$1.100, R$1.200. Eu paguei R$215 e chegou na minha casa. Assim, 25 dias depois. Eu vou colocar o fabricante, pra quem... Fabricante é chá, o meu. Digo, o vendedor. O AliExpress. E aí... Sei lá. Se você tiver interesse em comprar... É só encomendar. Tá bom? Bem, é isso. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dá um like. Ok? E assim que eu colocar as pilhas, fizer aqui uns... Avaliações e tal. Pisar, pesar, etc e tal. E eu posto aqui pra vocês. Valeu? É isso aí, gente. Um abraço.